Oi, aqui é a Jéssica e hoje é dia de um vídeo que eu faço com pouca frequência, mas que sempre que eu faço vocês gostam bastante, que é o famoso book haul, né? Então eu vou mostrar pra vocês tudo que chegou por aqui dentro do mês de outubro, porque dessa vez eu tenho um número expressivo de livros pra mostrar, coisa rara. Então, vamos lá, que eu não quero demorar muito e não quero que o vídeo fique muito longo. Aproveitei esse mês de outubro, gente, pra fazer algumas comprinhas, porque teve dia do professor e teve desconto especial, né? Por exemplo, lá no site da Dublinense, então eu fiquei bem feliz por isso e pude pegar algumas coisas e tive essa ideia de apoiar algumas editoras independentes, alguns trabalhos muito importantes. Fiz outras compras que não têm a ver com literatura em si, então acho legal apontar isso, né? Que não é sempre que eu consigo fazer, mas dessa vez deu certo e vale mencionar aqui. Além disso, teve presentinho no meio e vocês já vão ver cada um desses livros novos. Mas antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite pra dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Sem mais delongas, eu vou começar pelo primeiro presente que chegou aqui. E assim, gente, era um presente de aniversário. Meu aniversário foi em julho. Naquela época eu ganhei vários livros, mas tava faltando um que ficou aí perdido nesse meio tempo por causa da greve dos Correios, né? Então ele só chegou aqui em casa em outubro. E foi um presente da minha querida amiga Bárbara B. de Barbarem. Ela me deu um livro que eu fiquei, assim, muito contente, porque é de uma autora independente, também mulher. E em cujo livro já tava de olho, porque eu vi a Bárbara lendo e falando sobre ele. Então a Bárbara me deu o Flor de Gume, da Monique Mauscher, que é uma escritora paraense, mas que vive em São Paulo. E esse livro saiu pelo selo Ferina, que tem a curadoria, a mão da Jair de Arraes aí por detrás. Então é muito legal o trabalho. A edição dele é toda linda. E fora a capa, né, gente, que tem essa arte aqui maravilhosa. E eu fico muito feliz de eu poder ter acesso a uma autora que tá aí estreando, né? Eu até fiz uma confusão quando eu falei sobre esse livro lá no Instagram. Eu achava que era um livro de poesia, mas na verdade é um livro de contos, né? De qualquer forma, não tô totalmente errada, segundo a autora, porque os contos são bem poéticos. E, enfim, tô bem curiosa pra ler. E a Bárbara me mandou, além do livro, né, com autógrafo, inclusive... Deixa eu me exibir aqui, só um pouquinho. Aqui, ó. Além do autógrafo, ela mandou uma arte da própria Monique. Que eu quero, inclusive, colocar numa moldura. Ela mandou essa arte aqui, ó. Olha que coisa mais linda. E diz... O afeto é uma saudade, quase como um acúmulo que toma conta de toda a sanidade. Amei, amei mesmo. Amiga, já te agradeci, mas assim, obrigada. Esse livro eu tava com muita vontade de ler e só podia ter vindo de ti, né? Espero conseguir ler ainda em 2020. Depois disso, chegou por aqui uma compra que eu fiz. Dei uma produção independente também, feita por mulheres. Uma editora que nasceu lá no Chile e que foi publicado lá esse livro primeiro, né? E agora, com um trabalho totalmente colaborativo, foi publicado aqui no Brasil. Que é o Ginecologia Natural. Manual da Introdução à Ginecologia Natural. Da Pabla Perez-Martin. Que é uma pesquisadora, uma curiosa e uma estudiosa também dos ciclos femininos, dos saberes ancestrais. E de um saber indígena, especialmente. E ela percorreu a América Latina tentando conversar com as mulheres mais velhas, né? As anciãs e as indígenas. E aprender com elas tudo que diz respeito ao ciclo da mulher, né? Ao ciclo menstrual, enfim. E publicou esse livro, que agora tem aqui no Brasil, com tradução colaborativa, com muita gente envolvida. Inclusive, a pessoa que faz a arte aqui é a Pri Barbosa. E eu sigo ela no Instagram. Fiquei muito feliz quando eu vi que era ela. É um livro que não é de ciência, ciência como a gente conhece, né? Medicina. Mas que é algo que eu tô procurando saber muito mais agora. E que eu tô tentando aprender. Tirar essa coisa ocidental, né? E entender outros tipos de saberes. Então, é um livro que eu tava de olho já há um tempo. E ele foi reeditado agora. Saiu uma nova leva. E quando anunciaram isso, eu aproveitei pra comprar. E eu peguei ele, não só. Mas também um lunário. Que é pra gente entender os ciclos da lua. E quem sabe, né? Conseguir fazer alguma coisa em relação ao ciclo menstrual. E eu peguei esse cartaz aqui, então. Que eu pretendo analisar, claro. Que tá chegando ao fim de 2020. Mas ainda assim, observando o que aconteceu no meu ciclo em 2020. Eu posso observar outras coisas também. Bem, então é isso. É um livro que não é ficção. Não é literatura. Mas igualmente me interessa. Ah, esqueci de falar o nome, né? É do ginecosofia.com Tem Instagram. Que eu tô deixando aqui na tela pra vocês. E também vou deixar aqui embaixo no box da descrição. Caso vocês tenham interesse em comprar. Dá pra comprar por site. Eles enviam. Tudo certinho. Chegou no maior capricho. Eu adorei. E assim, produção totalmente feita por mulher. Depois disso, chegou aqui, literatura brasileira contemporânea. Um livro que eu tava esperando. Que é o Suíte Tóquio, da Giovanna Madaloso. E assim, gente. Eu fico muito feliz que esse livro tenha chegado. Porque é da Giovanna. E porque a Giovanna foi a primeira autora que notou, assim, o meu trabalho. Quis me mandar livro dela e tal. Mesmo quando esse canal aqui não era nada. Tinha, sei lá, 500 inscritos. Eu já li A Teta Racional. Que tem resenha aqui. Que eu adorei. Li também Tudo Pode Ser Roubado. Que foi o primeiro romance. E agora ela vem com esse Suíte Tóquio. Que, ao que tudo indica, é um livro excepcional. Do jeito que eu gosto. Da prosa da Giovanna. Aquele estilo bem direto e bem irônico. Vai ser uma das minhas próximas leituras. Com certeza. E a Giovanna me mandou autografado. Então, é mais um autógrafo que eu tenho aí pra listar, né? Dos pouquíssimos. Porque, como vocês sabem, é difícil aqui ter sessão de autógrafos com autores famosos e tal. Mas a Giovanna sempre me manda autografado. Ela já tinha me mandado Tudo Pode Ser Roubado, né? E agora é esse. E assim que eu ler esse livro, gente, vai sair um episódio do quadro Feito por Mulher. Que vai tratar da literatura da Giovanna, tá? Porque realmente é uma das minhas escritoras preferidas. Esse livro saiu pela Todavia. Agora vem a parte da compra. Que eu fiz uma comprinha lá no site da Dublinense. Com cupom de desconto por ser professora. E pelo dia do professor. E aí, assim, gente. Não tem tantos critérios nessas compras aqui. Se não uma indicação de amigos. E também alguma coisa que eu venho tentando ler mais, assim, por região, né? O primeiro livro que eu peguei foi o Dias Úteis. Da escritora portuguesa Patrícia Portela. E esse aqui foi a recomendação da Bárbara. Ela leu, gostou muito. E eu lembro que ela me comentava algumas coisas naquela época. Eu não sei muito bem do que que trata. Só sei que é uma prosa bem diferente. Ele tá catalogado como romances portugueses. Mas eu não sei se ele se enquadra bem no gênero, assim como a gente imagina. Aqui na quarta capa diz que é uma novela em sete contos curtos. Um pra cada dia da semana. Um prefácio fora de jogo. Uma didascalha. E um epitáfio por preencher. Ou seja, curiosa estou. É um livro pequenininho. Mas muito bonito. E muito instigante pela sinopse. E, enfim. Se a Bárbara leu e recomendou, eu confio totalmente. Além disso, eu peguei um livro de uma autora que eu adoro. Que é a Natália Borges Polesso. Peguei esse aqui. Recortes para um algo de fotografia sem gente. Que segue mais ou menos um padrão estético do outro livro dela. Do Amora. Que tá por aqui na estante. Por aqui. Sei lá. E eu gosto muito do jeito que a Natália escreve, gente. E é mais um livrinho de contos. Eu gosto que é de uma autora brasileira contemporânea. Uma autora LGBT, né. E também que tem uma prosa de altíssima qualidade. Tá na fila a ser lido. Além disso, eu peguei nessa mesma comprinha. Um livro de uma autora que eu nunca li nada. Que é a Maggie O'Farrell. Nesse livro aqui, Existo, Existo, Existo. 17 tropeços na morte. Ela é uma autora irlandesa. Eu ainda não li nada da Irlanda. E quando saiu esse livro, eu fiquei bem curiosa. Me parece que ele veio na tag inéditos primeiro. E depois saiu numa edição comum aqui no mercado. E esse livro, por trazer esse tipo de relato que é algumas experiências de quase morte, né. Me deixou bem curiosa. E ele tem uma série de elogios aqui na quarta capa, né. Um deles diz que com linguagem e inventividade impressionantes, Maggie O'Farrell desvela esses momentos de forma tão brilhante. Revelando nas particularidades de cada uma aquelas luminosas experiências universais. Que é um prazer lê-los. E é difícil para lê-los. A Ecos de Virginia Woolf, não apenas no ritmo da prosa, mas também em sua premência onírica. Então também está aqui a ser conferido. Para sair um pouco da minha zona de conforto, eu decidi arriscar e peguei um livro que, assim, se fosse por minha iniciativa eu não leria, porque é um romance policial, mas também a Bárbara falou bem desse livro. Daí eu decidi arriscar. Que é o As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton. 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 Não sei. E aí, esse cara, pelo que eu entendi, é em inglês. E ele é jornalista e tal. E nesse livro vai ter uma investigação, vai ter um mistério com uma casa. Inclusive ele tem aqui, ó, um mapa, né, na entrada. E assim, qual é a minha ideia com esse livro? É ler um romance diferente daquilo que eu estou acostumada. E ter um outro tipo de experiência, porque senão eu fico lendo só o mesmo gênero literário. E não é essa a ideia. E aí, ele é um calhar massinho, né, não sei quando eu vou conseguir ler. Talvez, nas férias, espero. Porque ele parece ser uma leitura bem, bem fluida e instigante. Então, tá aqui também a ser conferido. Daí agora vem uma sessão lindíssima, porque é uma coisa inédita aqui neste canal. Eu recebi, gente, quatro livros da editora Moinhos. Quatro lançamentos, na verdade, cinco lançamentos. E eu não poderia estar mais feliz. Primeiro porque a Moinhos tem um catálogo que eu admiro muito, assim. Eles publicam um só livro massa. Vários latino-americanos, que tem tudo a ver, assim, com o canal, com o meu trabalho. A edição em si é muito caprichada. Acho muito legal o que eles têm feito, realmente. E, bom, vou mostrar pra vocês de uma vez, assim, tudo que tá aqui. O primeiro livro que aparece nessa pilha é o Come Madre, do escritor argentino Roque Larraque. E com tradução do Sérgio Caran. Esse romance aqui parece ser uma coisa muito bizarra. Porque tem um negócio de experimentos com animais. A gente fazendo pesquisa com animais mortos, enfim, com pedaços de corpos. Inclusive, pedaços de corpos de uma pessoa também. Então, ele tem uma atmosfera meio bizarra, assim. Eu acho que vai ser bem diferente do que eu tô acostumada a ler. E vai ser uma experiência muito boa. Esse romance é a estreia do autor aqui no Brasil. Então, é muito legal ver esse movimento também acontecendo, né? De trazer autores que ainda não tinham sido publicados. E tem a orelha do Rodrigo Casarim. Ele diz aqui na orelha que Come Madre tem traços caros ao que há de melhor na literatura argentina contemporânea. O horror, o absurdo, o bizarro, os toques de um humor nada óbvio. E, claro, a acidez, a capacidade de incomodar. E aqui na última folha do livro, tem uma coisa que eu acho legal que a Moinhos faz. Que é colocar trechos ou dados ou alguma coisa que remonte ao momento atual. Eu comecei a observar isso depois que eu li Cramp. Já vou falar sobre esse livro com vocês aqui. Mas eles colocam sempre, gente, na última folha ali, na última coisa. Esse livro foi composto num papel tal, não sei o quê. E aí diz, enquanto Libertação, Deusa Soares tocava no computador empoeirado. Era outubro de 2020. Os brasileiros sentiam no ar o calor das queimadas. Isso é muito massa porque marca o tempo, marca a época em que o livro foi publicado. E também mostra o posicionamento da editora, que não é algo que ocorre sempre. Então, Moinhos está de parabéns. Além desse livro argentino, chegou aqui uma invasão chilena. A editora tem feito isso, tem anunciado dessa forma. E eu fiquei impressionada com os títulos que eles trouxeram pra cá. Tem dois livros de uma mesma escritora, que é a Alejandra Costa Magna. E aí, o primeiro deles é esse livrinho de contos aqui, Impossível Sair da Terra, com tradução de Mariana Sanchez. Também é uma autora que já é bem conhecida fora daqui, né, da América Latina, mas que ainda faltava chegar no Brasil. É um livro que tem poucos contos, mas que parece ser muito pungente, assim. Ele veio até com um marcadorzinho, né, combinando com a arte do livro. Aqui na quarta capa diz, nos contos de Impossível Sair da Terra, a realidade muitas vezes não faz sentido. Os personagens mostram como suas relações estão falidas, muitas vezes representadas por figuras maternas e paternas. Ao ler algumas dessas histórias, pode-se pensar que não há mais esperança em um mundo onde tudo pode acontecer. E a orelha é assinada pelo Eric Nepomuceno. Nada mais, nada menos que o tradutor do Gabo aqui no Brasil, né. Ele diz que é, de longe, um dos principais e mais fulgurantes destaques da atualidade na América Hispânica. E este Impossível Sair da Terra é a melhor prova do que digo. E, enfim, é uma autora contemporânea, ela tem vários livros já. É doutora em literatura e já recebeu alguns prêmios também fora da América Latina. Vai ser um gosto poder conhecer a prosa dessa mulher. E tem também outro livro dela, né, que é o Sistema de Tato. Esse aqui, um romance. E aqui já começa aquele drama que mistura um pouco de vida pessoal com o contexto político do Chile. Então, também vai ser um gosto poder ler essa história aqui. Tem a tradução da Mariana Sanchez, não sei se eu já falei isso. E na última folha diz que o livro foi composto enquanto Caetano Veloso, ao lado de Ivan Sacerdote, cantava Minha Voz, Minha Vida para a editora Moinhos. Era outubro de 2020. As eleições haviam começado. Agora que eu descobri que tem essas frases aqui no final, eu tô viciada em ler. Já abro o livro, eu vou direto no fim. Além dessas escritoras aqui, tem outra chilena, que parece também prometer muito. Que é a Alia Trabuco Seran. E aí tem esse livro, A Subtração. Com tradução da Silvia Massimini Félix. E esse foi finalista do The Man Booker International Prize, em 2019. Aqui na quarta capa diz, Drama pessoal, fundo histórico da ditadura chilena, só pode dar boa coisa, né? E a orelha é da linda Meruani. Por fim, mas não menos importante, da Moinhos, outra autora chilena, pra completar essa invasão. Que é um livro sobre o qual eu já falei aqui no canal, né? O Cramp, da Maria José Ferrada. E essa novelinha curtinha, mas potente, que eu adorei ler. Eu li, eu, a Bárbara e a Milka, do Mil Caretas. A gente leu antes, né? Antes de todo mundo, pra fazer o lançamento dele. Inclusive teve live, tem lançamento lá no canal da Bárbara. Eu vou deixar essa live ou nos cards, ou no box de descrição do vídeo. E já fiz também uma resenha. Então, assim, material sobre esse livro não falta. E eu acho que ele merece ganhar o mundo mesmo. Porque é uma historinha que, a cada vez que a gente volta a ela, que a gente olha de novo, ela cresce, né? Esse aqui tem tradução da Silvia Massimini Félix também. E, além disso, quero dizer que tem cupom de desconto. Pra quem acompanha aqui o canal, pra quem acompanha o meu trabalho com a literatura latino-americana, pode usar um cupom de desconto pra comprar lá, direto no site da Moinhos. Usando o Leia Latinos 10, vocês têm 10% de desconto, mais frete grátis. O que é uma ótima coisa, né? A gente sempre quer frete grátis. E podem explorar esse catálogo que a Moinhos tá trazendo agora. Com tanto autor latino-americano, massa, contemporâneo, pra gente conhecer. Ah, esse aqui também vem com um marcadorzinho combinando. E no final, que foi o que me chamou a atenção pela primeira vez, né? Quando eu li, esse foi o primeiro livro que eu li, na verdade. Diz que esse livro foi composto enquanto o Jimi Hendrix tocava voodoo chili blues para a editora Moinhos. Era o último dia de setembro. O Brasil, há poucos dias, via seu presidente mentir na ONU. Gente, poucas editoras se comprometem dessa forma, né? Valorizem. E agora sim, encerrou a parte dos recebidinhos da editora. Depois de mostrar todos esses livros novos, lançamentos aí, fresquíssimos no mercado editorial brasileiro. Só posso agradecer ao Natan e à editora Moinhos por confiarem no meu trabalho. E por me enviar essas belezinhas aqui. Obrigada mesmo, Natan. Agora, eu vou mostrar pra vocês um outro presente que eu recebi no mês de outubro. Uma inscrita aqui do canal, a Carol Vitti, que também tem um canal, inclusive. Vale a pena conhecer. Ela tava conversando comigo nos comentários, aqui de algum vídeo passado, e me disse que tinha uma edição sobrando de um livro que eu queria muito ler e que ela ia me mandar. Fez isso, então, e chegou aqui em casa o Orlando, da Virginia Woolf, nessa edição dos Clássicos de Ouro, da Nova Fronteira, que eu acho lindíssima, assim. Eu acho muito bonita. Todas elas têm esse tom de dourado maravilhoso aqui. E ela me mandou gentilmente e veio com um marcador do canal dela, que é o Sou Livro. Tá vazado aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. E que tem essa coisinha que eu adoro, que eu nunca sei o nome. E mandou um bilhetinho também. Jéssica, desejo que essa leitura seja pra você tão prazerosa quanto foi pra mim. Beijo, Carol. Carol, muito obrigada. Eu quero muito ler esse livro. E eu até comentei isso, né, num vídeo em que eu fiz resenha de Misses D'Helloy, que eu gostaria de ler o Orlando. Era um dos que eu tinha mais vontade de conhecer e agora tá aqui. Não sei se eu vou conseguir ler tão cedo, mas pra 2021, com certeza, vai ser a minha próxima leitura de Virginia Woolf. Obrigada, Carol, adorei. Por fim, mas não menos importante, eu recebi um pacote muito mimoso da escritora Ana Elisa Ribeiro. Que tem um livro que eu gostei bastante de ler, que até falei sobre ele aqui no canal. Um beijo, boa sorte. Vou deixar a resenha aqui também pra vocês conferirem caso ainda não tenham visto. E naquele vídeo lá, a Ana Elisa acabou me achando, viu a resenha, gostou, a gente começou a conversar. E ela resolveu me mandar alguns livros de presente também. E ela fez esse envio lá em agosto, gente, mas só chegou no final de outubro. E não importa. O mais importante mesmo é que eles já estão aqui. O primeiro livrinho que eu vou mostrar é esse aqui, ó. Tem essa edição Pocket, bonitinha. É o Minas Geográfica. E tem essa capa vazada, que eu acho sempre massa, assim, esses projetos mais ousados. E a capa tem a ver com a bandeira de Minas e tal. E nesse livro, eles reúnem todas as editoras mineiras, pelo que eu entendi. E aí eles fazem, tipo, um dicionário, né, por ordem alfabética. Vamos falando de cada uma delas. Colocam as entradinhas assim. Colocam forma de contato e tal. E isso é muito bom. Funciona como mapeamento, né, e dá atenção pra editoras independentes. Inclusive, a editora Boinhos aparece aqui. E além desse, a Ana Elisa mandou um livro de poemas do Edner Morelli, poeta contemporâneo. Que tem essa capa aqui, que é uma jacket. E além dela, a capinha é assim. E eu não conheço esse autor, mas é uma bela forma de conhecer por essa coletânea de poesia dele. Tem uma edição bem caprichada, assim, com páginas, inclusive, com ilustrações. E tô curiosa pra ler. Além disso, ela mandou também uma outra coletânea, mas aí de vários autores. Que é o Boca na Palavra, Vidas do Canto. E ele tem uma edição bem bonita também. E aqui são vários poetas, como por exemplo, deixa eu achar o índice pra mostrar pra vocês. Tem poesia da Ana Elisa Ribeiro, claro. Da Ângela Vieira Campos. Olga Valesca. Mário Alex Rosa. Rogério Barbosa. João Batista Santiago Sobrinho. Wagner, eu acho. É, e é isso. Então, é um livro curtinho. Tem pouco mais de 90 páginas. Mas é uma boa forma também de conhecer os poetas de agora, né. E, por fim, mas não menos importante, um livro da própria Ana Elisa Ribeiro. Dicionário de imprecisões. Tem até um baixo relevo aqui na capa, não sei se vai ser possível ver. E a capa é toda brilhosa, com a fonte em roxo. Adoro essas fontes coloridas. E é de poesia, então, da Ana. E eu fiquei sabendo que esse livro tá de finalista jabuti, nesse momento em que eu gravo o vídeo. E eu tô aqui na torcida pra que ganhe, porque eu tenho certeza que as poesias são muito, muito diferentes do comum, assim. A Ana tem uma escrita que me agrada bastante. Ela é bem direta e bem criativa, digamos. Esse livro funciona mesmo como um dicionário. Ele tem algumas entradinhas, assim, ó. E várias páginas ilustradas. Aqui eu abri na página saudade. Aí ele diz, substantivo feminino. Aqui, singular. A palavra saudade talvez se ressinta de sua imprecisão. A língua de Camões se gaba do que o vocábulo seja sua exclusividade. Mas não é bem verdade. O dicionário priberã assim nota. Saudade. Lembrança grata de pessoa ausente, de um momento passado ou de alguma coisa de que alguém se vê privado. Pesar. Mágoa que essa privação causa. Botânica. Planta da família das Dipsáceas. Botânica. Nome de várias espécies e plantas com cores variadas. Flor de uma dessas plantas. Saudades. Substantivo feminino plural. Tô bem curiosa pra ler esse aqui. Vai ser uma das minhas próximas leituras. Esse aqui tem ilustrações do Watson Montijo. Tá muito claro aqui, né? Difícil de enxergar. Vou tentar achar uma ilustração aqui. Que é inclusive em folha transparente, ó. Assim. Tá? Linda, linda, linda. Uma edição da editora Leme. Então, Ana, muito obrigada por esse envio. Eu adorei. Obrigada também por confiar no meu trabalho, né? E me enviar mais coisas aí da tua produção. E é isso, gente. Sei que esse vídeo ficou bem longo, mas não poderia deixar de mostrar tudo isso pra vocês. Todos esses livros estão listados aqui embaixo, no box de descrição do vídeo. Caso queiram comprar, usando o meu link, vocês me dão uma pequena comissão. E também os de editora independente. Se puderem comprar direto da editora, façam isso. Lá na Moinhos tem cupom de desconto daqui do canal. Lê a Latinos 10. Então, dá pra aproveitar também. E, enfim, tem outros dois livros que chegaram aqui, mas que eu não posso mostrar porque são de um amigo secreto, que eu tô participando. Mas que já já vocês vão saber também, porque o vídeo de revelação deve sair em seguida. Comentem aqui embaixo se já leram alguns desses livros ou se ficaram com vontade de ler. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.